Hello amados, graça e paz, espero que esteja tudo bem com vocês, eu tô bem graças a Deus, a família também está bem, feliz ano novo pra todos vocês, feliz ano novo mesmo, que Deus esteja com todos, que a paz de Cristo esteja sobre vocês, sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias, que tenha um ano cheio de prosperidade, e que tudo vos vá bem, e que os desafios nós consigamos, e que todos os desafios que aparecerem na vossa vida, vocês consigam ultrapassar isso, porque a vida é feita disso, a vida é feita de momentos bons, de momentos de tristeza, a vida é feita de alegrias, a vida é feita também de muitos desafios, mas nós, Deus nos deu uma capacidade enorme de conseguirmos ultrapassar esses desafios todos, é só acreditar e confiar naquilo que Deus fala sobre nós, Deus tem coisas muito, muito, muito boa pra todos nós esse ano, agarra isso, agarra isso, e creia que as promessas de Deus, Deus tem muitas promessas para os seus filhos, você é filha, eu sou filha, e ele é o rei dos reis, é o dono de tudo, 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 não há nada, que se você pedir, e se você agir, não tenhas a capacidade de alcançar, acredita no teu potencial, tu tens muito potencial, esteja segura, daquilo que você vai fazer, não seja uma mulher insegura, um homem seguro, esteja segura, confia apenas naquele que escreveu os teus dias, amém? Então, amados, feliz ano novo, eu só vou gravar um vídeo rápido pra vocês, pra vos dar as boas-vindas pra este novo ano, e espero que seja um ano muito bom pra todos nós mesmos, muito bom mesmo, e nós precisamos, nós precisamos agir, precisamos entrar em ação, precisamos nos movimentar, pra que as coisas aconteçam, precisamos ser persistentes, precisamos ser resilientes, precisamos ser disciplinados, pra que as coisas aconteçam, mas não te esqueça, podes correr atrás daquilo que você quer, mas lembre-se que precisas descansar, precisas descansar, precisas descansar, precisas te hidratar, beber água, tá? Precisas apanhar sol, precisas amar, precisas cuidar, e principalmente cuidar de ti, cuide de ti, cuide da tua família, cuide da sua saúde mental, da sua saúde espiritual primeiro, cuide da sua saúde mental e cuide da sua saúde física, cuide de si, cuide de si. Muitos de nós negligenciamos a nossa saúde espiritual, porque é algo que nós não vemos, mas lembre-se que quase a maior parte das coisas que aparecem fisicamente, começa no espiritual, começa na nossa saúde mental, então cuide de você este ano, tá? Tira tempo pra cuidar de você, tira tempo pra amar aqueles que estão ao teu lado, se você não é daquela que abraça, não é daquele que diz eu te amo, faça diferente este ano, dá um abraço, diga eu te amo, tá? Então esse é o novo ano, devemos ter novos comportamentos, sempre pensando em melhorar, fazer melhor as coisas, seguir novos passos, né? Um novo ano. Então se o ano passado fizemos algumas metas e não conseguimos alcançar, esse ano vamos correr atrás, vamos fazer coisas diferentes, seguir métodos diferentes, ou seja, estratégias diferentes pra conseguirmos alcançar aquilo que são os nossos objetivos, porque a palavra de Deus diz no livro de Mateus 9, 17, não se coloca vinho velho em odes novo, isso o Senhor Jesus está nos a dizer, pra não usarmos a mesma estratégia, é ano novo, então devemos mudar a nossa visão, né? Devemos mudar as nossas estratégias, não queiras fazer, usar as coisas antigas em metas novas, então muda-te, começa a te movimentar, seja disciplinado, eu tenho algumas metas, né? Metas simples que eu vou compartilhar com vocês, né? Que eu quero pra este ano, este ano eu quero aprender a andar de bicicleta, eu quero atingir os mil inscritos no meu canal, quero começar, eu vou começar a estudar este ano, ainda não tem uma data assim, mas depois eu vou vos falar também, vou vos explicar com mais detalhes, pra aprender melhor inglês, quero ser fluente mesmo, quero me dedicar mais nos estudos de inglês, também quero aprender a nadar, são coisas que depois eu vou vos informando, como é que está a correr este processo, este processo, esta loucura, nunca é tarde, eu aprendi uma coisa na vida, eu fiz uma aventura no ano passado, e aprendi que nunca é tarde, tudo que nós queremos alcançar, vamos mergulhar de cabeça, porque nunca é tarde, vamos aprender, enquanto temos vida, temos saúde, vamos atrás, vamos aprender, eu quero andar de bicicleta, quero aprender a nadar, quero falar no inglês fluente, e quero também, com o meu canal, quero atingir os mil inscritos, este ano, se vocês me ajudarem, e eu tenho a certeza que vão me ajudar, porque vocês me amam, e eu amo vocês de coração, amo muito vocês, e também quero, este ano com os exercícios físicos, eu disse, eu vou fazer exercícios físicos, todos os dias, de segunda a sexta, até eu amar, hoje é sexta-feira, hoje acabei de fazer o último exercício da semana, acabei de fazer o último exercício da semana, e estou bem, estou a me sentir muito bem fazendo exercícios físicos, a minha saúde melhorou mesmo, muito, 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 principalmente a saúde psicológica, eu estava com um desequilíbrio emocional, e estou a ver muita melhoria mesmo, e estou a gostar muito, amadas, esta é uma aventura, que eu vos convido vocês a entrar, que não vão perder nada, nada mesmo, não vão perder nada, só vão ganhar com isso, então amadas, este é o que eu queria falar para vocês, algumas metas, consoanto, não dá ainda para falar, consoanto o tempo, e quando eu for alcançando, então vou vos comunicar, vou vos dizendo, e também eu gostaria de saber, o que vocês gostariam de ver mais no canal, eu sei que vocês gostam de ver rotina de dona de casa, gostam de ver eu a cozinhar, mas, esse ano, falem mais o que vocês querem ver no canal, tenham mais gostos também de conversar, vamos conversar, vamos falar sobre assuntos, vamos falar sobre a palavra de Deus, vamos falar sobre a área psicológica, que é a minha área, que eu amo muito, então, vamos falar sobre maternidade, vamos falar sobre filhos, vamos falar sobre os pais, então, é isso que eu quero, amadas, quero que tenha uma inovação aqui no canal, que conversamos mais, que vocês me conheçam mais, que eu conheça mais vocês, vamos interagindo, vamos nos ajudando, e, é isso, né, é, este é o vídeo que eu tinha para vocês, este é o vídeo que eu tinha para vos dar as boas-vindas a esse novo ano, e um conselho básico que eu tenho para vocês, cuidem da vossa saúde, principalmente da vossa vida espiritual, não negligenciem a vossa vida espiritual, vocês, é muito importante do que nós, às vezes, imaginamos, cuidem da vida espiritual, e vocês vão ver que, em várias áreas da vossa vida, vai se encaixando, então, amadas, beijo nos vossos corações, e fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, feliz ano novo, mais uma vez, conto com vocês, todos os dias, não se esqueçam de comentar, de dar o like, de partilhar o vídeo, e se não é inscrito, se inscreva no canal, e, bye, 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 Daniel, say bye, 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 Obrigado.